Eu nunca dancei profissionalmente. Já, pra trás, algo de novo. E entrar nesse lugar da dança, que além de ser lindo, lúdico, é muito dolorido e desafiador. Aprender uma dança é muito difícil. Isso, mais forte. É muito treinamento, é muita coisa. Vem a quadril, relaxa. Realmente a gente descobre partes do corpo que a gente nem sabia que existia. É dor, dor define esse estágio. É dor na perna, dor no ombro, dor no braço, dor na barriga, dor em tudo. E eu confesso que desistir não está nos meus planos. Eu tenho que vencer os meus de limite.